E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez o vídeo do jogo mais foda pra Android de sobrevivência Não existe jogo igual galera, na minha opinião não existe jogo igual Esse mundo aberto louco, louco, louco Olha isso aí, eu tô no servidor junto com o Balto, então eu comecei do zero novamente aqui Mas olha como é que já tá aqui as paradas aqui ó, já peguei, já completei todas as missões Então galera, é o seguinte, antes de começar essa brincadeira aqui Eu gostaria muito de pedir o like de vocês, vamos botar a meta aqui nesse vídeo galera, de 500 likes Você chegou nesse vídeo, já brota o dedinho no like, verifica se o like manteve, tá? O meu canal 2 tá na descrição aí, dá aquela força lá, Free Fire, postei um vídeo hoje louco de Free Fire Então, conto muito com o apoio de vocês aí, valeu? Então vamos lá, vamos lá galera, é o seguinte Já tô ali ó, meu helicóptero tá ali hein, tá vendo lá no escurão? Tá ali, vamos ver a lua Olha a lua lá, boladona É, 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 é moleque Aí sim galera, aí sim Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui Pra poder ficar em sanidade, em sanidade Vou mostrar a parada pra vocês aqui Que eu sei que vocês tão com uma parada de dificuldade aqui, cadê? Vambora barão Ó Ó galera, como é que funciona o lance do barão? É aqui ó, tá vendo ali ó, aqui em cima aqui ó Como você adestrar o seu cão Tá vendo ó, aqui ó, a maletinha Essa é a maletinha dele aí ó, nossa maletinha, beleza? Tá vendo aí ó, maletinha, tem que pegar uma maletinha pra ele, tem que comprar uma maletinha pra ele Aqui ó, a parada de ração dele aqui ó Tá vendo aqui ó Tudo isso aqui a gente pode jogar pra ele até gelo, cara Olha isso ó Ó, ó Tudo por no nosso bichinho se alimentar, beleza? Vamos clicar aqui, vamos ver como é que funciona Ajuda aqui ó, 50 e 20 Vamos lá Aumentou aí, beleza? Ó Ó Vamos lá Já até ó, nem tem mais, tá vendo? Já dei comida pra ele, beleza? Aí aqui ó galera, tem uma parada aqui também ó Olha lá, 50 e 93 Subiu, beleza? Subiu A paradinha dele aqui, agora vamos lá Vamos adestrar ele Cadê ele? Ô barão, cadê tu barão? Ó, o barão tá ali, quer ver? Vamos lá, cadê ele? Pô barão Cadê tu porra? Não foge não, vem Vem, 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 filhote Vem Olha ele ali ó, galera Fica olhando ó Ó, vou chamar ele aqui com a pitinha aqui ó Vem Olha lá, sentou, beleza? Sentou Aí agora ó Ele veio ó, tá vendo ó Nós chamamos ele Isso aí, tô madestrando ele aqui ó Tá vendo ó Quer ver? Ó, ele tá aqui, ele vai dar patinha ó galera Ele vai dar patinha ó Dá patinha Dá patinha lá, tá vendo? Hi, hi, hi Ah moleque Barãozinho do papai Olha agora galera Olha essa daqui ó Rola aí barão Não Rola aí barão Rola aí Hi, 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 hi Moleque Serviram isso? Topzera demais galera Topzera Então é aqui que você alimenta seus bichinhos, beleza? Aqui você alimenta seu bichinho Então vamos lá Vamos dar carne pra ele Pai Que a gente vai fazer agora galera Vamos fazer uma viagem aqui Pra gente buscar recursos Pra gente evoluir nessa base aqui De boa, tá galera? De boa Vamos colocar aqui na meiuca aqui ó E vamos lá Vamos lá O primeiro aqui O primeiro aqui tem umas paradinhas aqui ó Tá vendo? Eu não sei o que é ainda Tá bloqueado, tá? Mas tá bloqueado Então Vamos voltar aqui Vamos no de baixo aqui Que a gente já vai logo Na pilotagem lá E vamos ver se a gente consegue coisa boa galera Consegue coisa boa aí Ó Mil Cara, muito longe cara De helicóptero aqui Aí é a parada aqui insana Muito longe mesmo Então Começamos do zero Pra gente poder jogar junto Tá galera Eu e Balta jogar junto aí Pra vocês aí Todo mundo sabe que a gente porra parceiro Um passa informação pro outro Beleza Chegamos aqui ó Nosso helicóptero já meteu o pé cara Nosso helicóptero já meteu o pé Vamos pegar logo A machadinha aqui ó Quebrar logo essa árvore gigante aqui Cara Que aqui a gente é carne de pescoço mesmo Beleza Tem que pegar os itens aqui tá Farmar bastante coisa Que tem direito aqui ó Vamos aqui nessa caixanga aqui Vamos ver se tem coisa aqui dentro Tem uns caras aqui ó Beleza Aqui é pra deixar nome Não sei Se aqui tem missão Pera aí Tem ó Ó Tem até uma paradinha de tuba ali Uma mensagem que Beleza Aqui não tem nada Vamos lá Também não tem Beleza Vamos lá Vamos lá galera Vamos Farmear a porcaria toda Tá Vamos farmear a parada toda Aqui a gente precisa Encher a nossa mochila aqui E levar pra nossa base Beleza Tem várias coisinhas aqui Ó Tem outra caixanga velha ali ó Essa caixanga velha aqui Não tinha vindo não ó Ó Caxanga velha aqui Vamos abrir Vamos ver o que tem aqui ó Opa Tem um caixotão aqui pra gente Aqui ó Tá bonito hein galera Tá bonito Começar a achar as paradinhas da hora Tá vendo Show Beleza Aqui não tem nada Não tem nada Entendeu A gente tem que vir antes dos caras Que os caras pegam né Esses caixotes Esse é o grande detalhe da parada Beleza Vamos lá Tem uma frutinha ali Tem uma parada verdinha ali na frente Ali ó Vamos ver o que que é Vamos ver o que que é Essa parada verdinha aqui ó Tem um lobo ali ó galera Ó Tem um lobo Então vamos Sapecar ele ó 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 Boa garoto Que porra é essa Querer se meter com o tuba Rapaz Querer se meter com o tuba Morre Beleza Aqui ó Já subimos uma paradinha aqui Opa Ficou vermelho hein galera Ficou vermelho Mas vamos lá Vamos quebrando aqui Eu quero saber Essas paradinhas verdes ali no mapa Ali O que que significa aquilo galera Isso que eu quero saber Aqui ó Tá vendo ó Chegamos aqui na paradinha Ah aqui Será que é essa madeira aqui Não não é essa madeira Tem que ter uma paradinha verde ali Não sei se é essa pedra aqui ó Ó Vamos mudar pra picareta aqui Não não é Então Ah tem Não não tem Não tem Ah tem uma paradinha aqui Beleza Ah A paradinha verde era isso Tá vendo Mano Isso aí ó Show Show de bola Aqui deve ser Ó Quebrar aqui Essa pedra aqui ó Beleza Show de bola Então tem as paradas ali ó No mapa A remissão é pra gente cumprir ali Tá galera A remissão é daí Agora a parada do zumbi aí Bolô Epa Que isso É que a machadinha Filhota Isso aí ó Beleza Show Ó Tem outra arvorezinha ali ó Vamos pegar aqui ó Beleza ó Ó Vai sumir do mapa Ó Sumiu Tá vendo galera Então Parece que são as remissõezinhas aí Pra você poder pegar Entendeu Então eu ensinei vocês aqui Como vocês adestrarem o seu Seu animal né galera Adestrar o seu animal Vamos lá Ó Aqui ó Tem uma pedra ali ó Tá vendo Tem uma pedra aqui Beleza Show Que é justamente As missões que a gente tem que fazer aqui Tá Tá ajudando ali o mapa Cara o mapa é perfeito Beleza Show E agora a gente tem que ir pra lá ó Galera ó Pra lá Beleza Aqui ó Ó Tem uma paradinha aqui ó Ó Que parada dessa Verde aqui Não sei que parada dessa aqui não Isso aqui é uma parada nova hein Deixa eu ver aqui Na mochila Ih Uma erva nova Malandro Uma erva nova Beleza Então vamos ali ó Que é isso aqui galera Mas eu vim pra cá Tem zumbi ali hein galera Tem zumbi ali Não vai dar pra pegar aquela folha Beleza Então a gente tem que fazer aqui galera Tem que fazer Opa Mete o pé Mete o pé mano Mete o pé Mete o pé que ele vem atrás Mete o pé que ele vem atrás Vambora Isso aí ó Essa hora Na hora daqui do Vamos pra nossa casa aqui Depois a gente pega e volta Beleza Vai embora por aqui neném Vai embora por aqui Até a gente chegar em casa Isso aí ó Isso aí ó Pega essa Aproveita e pega aqui Ah tá correndo Ele não veio atrás não ó Pega aí ó Paradinha aí Show Tudo isso aqui a gente vai Vai ser útil pra gente Cara Tem zumbi ali ó A gente vai por aqui ó Vamos por aqui Beleza Tem outra plantinha ali ó Ah moleque Ela tá com frio cara Ela tá com frio Deixa eu ver se eu tenho tocha aqui Cara Não tenho tocha Vamos ter que fabricar uma tocha aqui Rapidão aqui ó Beleza Fabrica uma tochinha aí tuba Fabrica uma tochinha aí Pra poder ficar da hora mesmo Tá Da hora mesmo Beleza Já tá ficando de dia Tá ficando de dia Cara Então vamos Aqui tem uma coisa aqui ó Será que tá lá dentro da casa Tá dentro da casa galera Tá dentro da casa Tá dentro da casa Só paradinha aqui Pra gente poder pegar Entendeu Vamos ver Tá aqui ó Eu tenho que saber Como que funciona isso aqui galera Isso que eu tenho que saber Como é que funciona Vamos ver Isso aqui é uma parada aqui Clica aqui É Opa Beleza Vamos ver se Não Não sei galera Na moral Eu não sei como é que funciona isso aqui Deixa nos comentários Se você sabe Como é que funciona Essa parada aqui Beleza Aqui é o dois Pá Beleza 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 Vamos lá pra fora Vamos lá pra fora Lá que já ficou de dia Vamos pegar As paradinhas todinha aqui Que dá pra gente pegar aqui Beleza Ó Vamos pegar logo Esse Esse safado aqui Beleza Beleza Show 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 Aqui é tudo Nossa Aqui é tudo Nossa A gente mata mesmo Tem outra aqui Tem uma pedra aqui Beleza Show Vamos pegar essa pedra aqui Ó O jogo O jogo Ele te dá várias dicas Ele te dá várias dicas Eu queria trazer pra vocês Como é que funciona Essa parada aí Eu consegui uma erva Diferente aqui Que eu não sei que erva É essa Beleza Então vamos lá Pegar essa Sementinha aqui Show Come a outra Beleza Ó Essa erva tá aqui É cura Entendeu Essa erva aqui É cura Beleza Beleza Show Para de correr Neném Para de correr Tá correndo por que Bebê Cadê Aqui ó Tá vendo A ervinha aqui Ah moleque É só completar Essas missõezinhas Aqui Aí é top É só correr Para o abraço Aqui ó Outra parada De pedra aqui Beleza Show Vambora moleque Aí sim Tá galera Então o vídeo de hoje É esse daqui Beleza Eu queria mostrar Para vocês Como é que vocês fazem Para destrar O cão de vocês E esse tutorialzinho Aqui dos itens Que fica aparecendo Para vocês no mapa Tá beleza Então galera Tamo junto aí Um abração Fui